Rapaziada do canal Luiz João, trazendo um vídeo pra vocês aí rapaziada Vou dar um trato aqui agora no papacapim Tira esse pendão seco aí, botar comida nova pra ele Aquele milho ali eu coloquei hoje Trocar a água dele Limpar o forro daquela hora que ele derrubou o pendão ali Eu botei ontem, coloco o pendão novo hoje pra ele Aí ó Deixa o like aí, se inscreve no canal rapaziada Quando tiver tudo pronto aí eu mostro pra vocês Vou dar um pausa aqui Aí rapaziada Tudo prontinho aí ó Minha verde, minha vermelha, água limpa O milhinho ainda tá novo que eu botei hoje Comida aí ó, mileto, pó de ostra Comida misturada ali Comida misturada ali também Nilzinho A palhazinha dele tá ali do outro lado Golinha limpa Aí, papinho